Passo, então, para o embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Relações Exteriores. Muito obrigado, presidente Adilmo Rousseff, professor Pingeli Rosa, ministra Gleisi Hoffman, Isabela Teixeira, Marco Antônio Hoffman, conhecida como Rio Mais 20, oferece uma oportunidade única para uma reflexão ampla sobre o modelo de desenvolvimento a valer para o futuro, orientado à harmonização do crescimento econômico, inclusão social e erradicação da pobreza e proteção do meio ambiente. Ou, melhor dito, como sintetizou a presidenta do Fórum Social de Porto Alegre, como reconciliar crescimento, inclusão e proteção. Crescer, incluir, proteger. O evento não se limitará às discussões oficiais, cujo foco principal será o segmento de alto nível dos dias 20, 21 e 22 de junho. Organizaremos, junto ao evento, uma oportunidade para o debate da sociedade civil nacional e internacional por meio de diálogos para o desenvolvimento sustentável a serem realizados nos dias de 16 a 19 de junho. No tocante à substância da reunião, queria ressaltar que o mandato definido pela ONU, ao trazer para discussão temas como a renovação de compromissos políticos, a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e a moldura institucional para a governança do desenvolvimento sustentável, explicita que a Rio mais 20 não será uma conferência ambiental, no sentido estrito da palavra, mas um evento que abordará integralmente o desenvolvimento sustentável em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. Deixar de enfatizar essa articulação tripartite resultaria em um empobrecimento do evento e perda de oportunidade que ele oferece. O conceito de desenvolvimento sustentável ganhou força ao longo dos 20 últimos anos, mas ainda permanece, acho que é necessário reconhecer, aos interlocutores da área ambiental, seja de governos ou de organizações não governamentais. Será importante gerar, portanto, a partir da Rio mais 20, uma ampliação que leve o desenvolvimento sustentável a ser considerado como paradigma também pelos agentes econômicos, públicos e privados e pelos interlocutores engajados na promoção do progresso social. Quero sublinhar uma distinção fundamental entre a Rio 92 e a Rio mais 20. A cúpula realizada há 20 anos atrás aumentou a finalização de negociações iniciadas nas décadas anteriores, culminando com a assinatura de documentos como a Agenda 21, as convenções de mudança do clima, biodiversidade e desertificação. A Rio mais 20, por outro lado, deverá olhar para o futuro, construindo uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável. Se a Rio 92 ficou marcada como um ponto de chegada, talvez possamos conceber a Rio mais 20 como um ponto de partida. Uma palavra sobre o documento político que está sendo elaborado para a Rio mais 20, intitulado O Futuro Que Queremos. Naturalmente, um texto de grande abrangência temática, submetido a um grupo de 194 países com diferentes prioridades e capacidades nacionais, gerará por definição comentários e controvérsias. Para muitos, a primeira versão do documento mostrou-se pouco ambiciosa ou fragmentada. Surgiram várias sugestões de complementação ou reforço, inclusive a proposta do grupo dos 77, de que participa o Brasil, de enfatizar mais claramente o combate à pobreza e outros aspectos sociais do desenvolvimento sustentável. Chegar a consensos e encontrar a linguagem capaz de expressá-los adequadamente não costuma ser tarefa fácil e nisso a Rio mais 20 não fugirá a regra. Mas a negociação de texto, difícil que seja, é uma característica própria das grandes conferências diplomáticas internacionais e estou confiante de que um bom caminho de avanço será encontrado. Passando a visão brasileira de alguns dos temas em negociação, queria enfatizar de início a prioridade que atribuímos, juntamente com os demais países em desenvolvimento, à questão da erradicação da pobreza e ao fortalecimento de fluxos financeiros e tecnológicos para a implementação dos compromissos de desenvolvimento sustentável. A Rio mais 20 deverá criar meios institucionais para a obtenção dos recursos necessários à implementação do desenvolvimento sustentável. Isso abrange tanto recursos públicos e a definição de um papel central do Estado Nacional na orientação dos rumos da economia, na promoção da cooperação internacional, como também recursos privados com engajamento efetivo do setor empresarial e financeiro, responsável pelos investimentos que podem mudar o modelo de desenvolvimento, além de recursos políticos e liderança para garantir que as soluções propostas se transformem em resposta duradoura aos desafios econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. Na discussão da economia verde, segundo o mandato da ONU deve ser considerada no contexto do desenvolvimento sustentável da erradicação da pobreza, o Brasil defende que o conceito não seja submetido a uma definição rígida e possa ser definido por cada país individualmente e adaptado a diferentes realidades locais. Não se deve perder de vista que a redução das desigualdades, em nível nacional e internacional, é um dos imperativos para a promoção do desenvolvimento sustentável no plano global. Mesmo um crescimento econômico ambientalmente equilibrado não será sustentável no longo prazo se não oferecer empregos dignos, se não reduzir as desigualdades sociais. A fim de aprimorar o conceito, o Brasil defende a ideia de que a Conferência trate de uma economia verde inclusiva, evidenciando a importância do aspecto social. Com este pequeno, mas importante ajuste, seria dado foco no ciclo de desenvolvimento sustentável, com a incorporação de bilhões de pessoas na economia, com o consumo de bens e serviços em padrões viáveis. No que se refere à governança para o desenvolvimento sustentável, o Brasil defende uma reforma institucional que fortaleça o multilateralismo, antes de mais nada, reduza o déficit democrático do sistema internacional e proporciona maior integração entre as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável. Caberá avaliar o mandato e o desempenho das instituições existentes da ONU, em particular a Comissão de Desenvolvimento Sustentável e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sediado em Nairobi, visando melhorar o conjunto do sistema sobre o paradigma deste conceito, que é o do desenvolvimento sustentável. Caberá também criar melhor comunicação, coordenação e sinergia entre Nações Unidas e as instituições de Bretton Woods e a OMC, mantendo essa coordenação fundamental entre os pilares econômico e social e ambiental. Finalmente, queria abordar a consideração de mudança do clima na Rio Mais 20. Como indiquei, o evento oferece uma oportunidade para uma consideração ampla dos desafios ao desenvolvimento sustentável. Mas, dentro desse contexto, a mudança do clima não deixa de ter uma importância central. E acho que aqui vale lembrar o papel que o Brasil teve na recente conferência de Durban, contribuindo por meio de uma liderança lúcida e ativa para propostas que resultaram no que pode ser considerado um êxito, abarcando a definição do início do segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto, a implementação de numerosas ações cooperativas em mitigação, adaptação, financiamento e tecnologia e o lançamento da negociação de um novo instrumento com vistas ao fortalecimento futuro do regime internacional. Evitou-se, dessa forma, a ameaça de que um impasse em Durban gerasse tensões, acusações recíprocas, afetando negativamente as condições de discussão, em particular do pilar ambiental, mas nas discussões, de modo geral, na Rio mais 20. E verificamos hoje o contrário. Graças ao êxito da última conferência das partes em Durban, existirá um ambiente propício para um intercâmbio construtivo e positivo no Rio de Janeiro. No contexto do debate social que o evento estimulará, creio que seria útil desenvolver a proposta de um encontro extraordinário do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, como proposto pela ministra Isabela Teixeira. A agenda poderia ser organizada de modo abrangente, de modo a abarcar aspectos de interesse dos diferentes participantes deste mecanismo, sem deixar de oferecer espaço para uma palavra do governo sobre o andamento das políticas nacionais e das negociações internacionais. Surgiram comentários recentes sobre a suposta ausência de mudança do clima como tema nas discussões oficiais da Rio mais 20. Esta preocupação, contudo, carece de fundamento. O tema está presente na minuta do documento político, em uma sessão específica do texto, que conta atualmente com 17 parágrafos, alguns com várias opções de redação. Haverá, portanto, tratamento substantivo de mudança do clima na Rio mais 20. Evidentemente, a Rio mais 20 não pretende desenvolver-se como uma conferência das partes extraordinárias da Convenção Quadros sobre mudança do clima das Nações Unidas e nota-se até uma certa preocupação por parte de muitos países em evitarmos duplicações. O evento pode, contudo, oferecer sinais políticos relevantes sobre os resultados da conferência de Durban e o modo de assegurar sua boa implementação. Finalmente, devo dizer que existe uma expectativa muito elevada da comunidade internacional em relação à liderança brasileira na Rio mais 20. Mas eu digo com confiança que, em função de todos os avanços realizados pelo Brasil em ambiente democrático, plural, de que é exemplo este fórum, de que é exemplo também a Comissão Nacional, que a Isabela e eu co-presidimos e que já realizou quatro reuniões. Em função do engajamento pessoal da presidenta Dilma, de que é testemunho, como foi mencionado aqui o seu discurso, por exemplo, no Fórum Social de Porto Alegre, creio que o Brasil está em plenas condições de atender amplamente a essa expectativa. Muito obrigado. Agradeço ao ministro das Relações Exteriores e, em nome do Fórum, aceito o convite aventado pelo ministro, de comum acordo com o Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Isabela, de uma atividade do Fórum prévia à Rio mais 20, dedicada à questão do clima, é claro. Bem, agora só me cabe passar a palavra à presidenta da República, a quem cabe o fechamento dessa reunião. Eu queria dar boa tarde a todos os integrantes do Fórum e a todos os integrantes do governo e dos governos estaduais aqui presentes. Vou cumprimentar o nosso professor Luiz Pinguele Rosa, que é o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Queria cumprimentar os integrantes da mesa e, entre eles, eu quero cumprimentar a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente e Marco Raup, da Ciência e Tecnologia. Ao cumprimentá-los, cumprimento todos os ministros aqui presentes. Cumprimentar o deputado estadual, a federal, Alfredo Cirquiz e dirigir um cumprimento especial aos oradores. O professor Tessio Ambrizzi, coordenador do Comitê Técnico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. A Mônica Messemberg Guimarães, diretora de Relações Institucionais da CNI. O senhor Rafael Freire, secretário de Políticas Econômicas e Desenvolvimento Sustentável da Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. O André Spitz, representante do Grupo de Trabalho do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdades. A Silvia Alcântara Pichione, secretária executiva do Fórum Brasileiro de ONGs. O senhor Elvio Polito Lopes Filho, secretário de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Eu queria, primeiro, fazer um reconhecimento aqui de público. Acredito que toda política ambiental no Brasil deve muito ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu mesmo sou testemunha desse fato, ainda como ministra-chefe da Casa Civil, acompanhei a atuação dos senhores e sei o quanto ela foi importante para que a gente estivesse sempre honrando o papel do Brasil como uma das lideranças da questão, não só da mudança do clima, como da biodiversidade, da proteção de florestas, enfim, de todas as questões relativas ao meio ambiente. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Pingeli pela incansável atuação na frente do Fórum e pelo fato de que ele foi um promotor do debate. E debater no Brasil é algo muito importante. Nós, nem o governo, nem os órgãos da sociedade, nem, tampouco, o Congresso, nós não temos uma capacidade maior que o conjunto das nossas forças dialogando, formulando e estabelecendo políticas em conjunto. Por isso, eu acredito que o papel do Pingeli foi estratégico para o Brasil e foi estratégico em vários momentos muito delicados. Eu queria iniciar lembrando o fato de que, em dezembro de 2009, foi através de uma discussão do governo com o Fórum que nós estabelecemos antecipadamente, de forma voluntária, a redução das emissões de carbono em uma projeção até 2020. Fomos, talvez, o primeiro governo a fazer isso de uma forma muito explícita e, mesmo defendendo as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, nos propusemos a reduzir 36%, de 36% a 39% as emissões de gás de efeito estufa e aprovamos isso numa lei. Acredito que vai ser muito importante definir não só as condições, cada vez mais, depurar isso, inclusive, as condições de medir isto, que não são triviais, não são triviais para país nenhum, não são triviais para movimentos nenhuns, porque há que definir as relações que permitem que nós, de fato, principalmente em alguns segmentos, que nós possamos provar, de fato, que reduzimos. E, alguns, nós temos até uma experiência maior e um modo mais fácil de demonstrar do que todos os demais países que eu já vi. Exemplo disso é o caso do desmatamento. Acho que nós temos uma tecnologia para nos antecipar e mesmo para monitorar o desmatamento que poucos países têm. Até porque, na grande maioria deles, eles já desmataram o que tinham para desmatar. E agora trata-se de retomar as condições que foram perdidas no passado. Mas eu acho que esse fórum é uma garantia para o Brasil, é uma garantia que nós vamos poder continuar avançando. E mais, vamos poder discutir de forma aberta as questões. Principalmente porque o Brasil vai sediar uma das conferências importantes desse ano no que se refere à questão ambiental. E isso é interessante porque, vejam vocês, nós, dos países emergentes que integramos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, China e África do Sul, nós sediamos as principais conferências do clima de se considerar um período de dezembro até outubro, dezembro do ano passado até outubro. Por quê? Em dezembro nós tivemos Durban, na África do Sul. Nós vamos ter sobre mudanças do clima especificamente, né, conferência das partes. Depois nós vamos ter a conferência para desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez se discutirá uma questão que sempre está por trás de todas as conferências, todas, sem exceção, principalmente das conferências das partes. Por trás da conferência das partes de mudança do clima tem uma discussão, que é a discussão eterna. E só se nós formos extremamente gênuos, não a perceberemos. Pelo menos eu assisti reuniões muito, diríamos assim, muito reveladoras, assisti discussões extremamente reveladoras, que é a questão do clima e da geopolítica internacional. Essa questão existe. E ela move o mundo e move posições. Então, nós vamos explicitar uma discussão que, até então, estava debaixo da mesa, que é essa do desenvolvimento sustentável. Depois vai ter uma conferência que é importantíssima, até porque ela ocorre na Índia, sobre biodiversidade em Anderabad, em outubro. Fechando o ciclo, que é interessante, porque são os principais países mega diversos, que são os países mais ou menos dos BRICS, que estarão presentes e terão de estar presentes, porque trata-se do ciclo que discutirá a questão ambiental. Eu acho que nós temos de saber que vários desafios se conjugam simultaneamente para todos esses países que lá estarão. Governos, sociedade civil, cientistas, professores, enfim, os integrantes dessas populações. Nós vamos ter desafios na questão da produção de alimentos e da sustentabilidade, da elevação da temperatura média do planeta e a questão dos desastres naturais. Todos os países estão preocupados com isso. Na questão do acesso à água, que para nós aqui fica muito difícil de perceber o quanto, assim, eu estou falando do ponto de vista, não estou falando aqui de cientistas, nem de professores, nem de pessoas mais, o maior nível de consciência, mas para a nossa população, tirante os períodos de seca do Nordeste e do Sul, para a nossa população, nós temos água excedente. Mas há países que não têm água agora, para a grande maioria da sua população, não têm água hoje. Todas essas questões que dizem respeito também ao desenvolvimento, ao crescimento, ao acesso à energia, são questões que estão pautadas no mundo e vão ter de ser discutidas da ótica do meio ambiente aqui na Mais 20. Portanto, nós temos de perceber que, para o Brasil, é importante que não só nós continuemos, porque sempre tivemos um papel de liderança em todas as conferências das partes. Inequivocamente, tivemos um papel de liderança e estivemos sempre à frente e puxando a discussão de que era possível desenvolver, crescer, mitigar, reduzir a emissão. E teremos de manter a liderança no sentido de discutir de forma clara que cidades sustentáveis, porque sem cidades sustentáveis, nós vamos ter um problema seríssimo nas 30 maiores cidades do mundo, que é fundamental proteger os cursos dos rios, senão você não consegue se desenvolver. Porque nós teremos de ter energia renovável. E energia renovável, e o Pinguele sabe mais do que eu, para garantir energia de base renovável, que não seja hídrica, fica difícil, não é, Pinguele? Porque a ólica não segura, não é? Não. E todo mundo sabe disso. Eles sabem disso. Então, nós vamos discutir claramente emissão de energia fóssil e fícil. E fícil não tem emissão, mas tem consequências. A proposta de discussão da Rio Mais 20 é a proposta de discussão onde tudo se encontra. É essa a proposta de discussão da Rio Mais 20. É onde tudo se encontra. Encontra mudança do clima, com biodiversidade, redução da pobreza, acesso à água, direito à energia, melhores condições de vida, enfim, como é o futuro do mundo. É isso que nós vamos discutir na Rio Mais 20. Nesse sentido, o Pinguele tem toda razão. É um ponto de partida, muito mais do que um ponto de chegada. Desta vez, nós temos de mudar o patamar da discussão. Nós acumulamos muitas coisas. Acumulamos em todas as conferências do clima, acumulamos em todas as discussões sobre florestas, água, biodiversidade. Agora, nós vamos ter de discutir isso na ótica das populações, dos governos, das comunidades científicas, dos organismos da sociedade civil organizados ou não. Por isso que eu acredito que nós temos um papel muito importante. Eu não acredito que nós possamos construir um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo sem lidar com os impasses em relação ao clima. Eu acho que essa é uma discussão que tem de permear todos os temas da discussão sobre desenvolvimento sustentável. E eu acredito que não tem uma discussão sem ter como base também uma questão política central, que é o direito dos povos à civilidade e à civilização, e, ao mesmo tempo, com base em evidências científicas. É esse o grande desafio que está na discussão da Rio Mais 20. Nessa conferência, nós não vamos ter de ter aquelas discussões infindáveis sobre o que vai constar, se é menos 2 graus, se é menos 5, que nós temos de enfrentar em todas as discussões do clima. Eu não acompanhei de perto a de Durba, mas acredito que não variou muito disso. Para você encontrar um caminho comum, é um processo difícil. Desta vez, eu acho que nós temos uma missão até mais difícil que isso, que é propor uma nova, um novo paradigma de crescimento, que não pareça a alguns absurdamente etéreo ou fantasioso. Porque ninguém, numa conferência dessas, também aceita, me desculpem, discutir a fantasia. Ela não tem espaço, a fantasia. Eu não estou falando da utopia, pode ter. Estou falando da fantasia. Eu tenho de explicar para as pessoas como é que elas vão comer, como é que elas vão ter acesso à água e como é que elas vão ter acesso à energia. Eu não posso falar, olha, é possível, só com eólica, iluminar o planeta. Não é. Só com solar, de maneira alguma. Por isso que tem de ter base científica a nossa discussão. E por isso que eu tenho de entender que eu não faço proposta, e essa é a responsabilidade do Brasil, só para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. Nós teremos de fazer propostas encarando o mundo, encarando o fato de que tem milhões e milhões de pessoas sem acesso às condições mínimas de vida. E hoje, por decorrência da crise internacional, nos países desenvolvidos, tem milhões e milhões de pessoas perdendo o seu direito, perdendo o seu emprego. Nós vamos ter de ser capazes de fazer essa junção. A junção entre o econômico, entre o social e o ambiental. Entre nós vamos crescer, incluir, proteger e conservar. Esta, que parece ser uma coisa óbvia, não é. Eu queria dizer para vocês que nós, na última década, construímos, de fato, uma quantidade de instrumentos legais e regulatórios que permite que o Brasil tenha uma política de mudança climática muito mais elaborada do que muitos países. Nós temos isso, nós conseguimos construir um aparato regulatório. E aí, eu queria reconhecer que a Política Nacional de Mudanças Climáticas e o próprio Fundo Nacional de Mudança Climática, ele é expressão também de uma maturidade que nasceu desse processo, que ocorreu e que o fórum é uma expressão. E que faz com que nós, hoje, podemos começar a discutir planos setoriais. E discutir planos setoriais vai ser muito importante. Nós vamos ter de dar conta, para o Brasil, como fazer para ser sustentável. No caso da agricultura, eu acho importantíssima a discussão dentro da CNI, em cada uma das cadeias produtivas, a discussão das práticas, das melhores práticas ambientais em cada setor industrial. E vamos, também, ter de responder ao que colocou o representante aqui dos trabalhadores e das trabalhadoras das Américas, como é que garante emprego digno. Isso, necessariamente, tem a ver com tecnologia. Necessariamente, nós temos que colocar isso na nossa pauta. E, óbvio, que em todo lugar, nós temos uma grande vantagem. A nossa matriz energética. Se for olhar só do lado da eletricidade, se eu não me engano, Pinguele, é 84, 85 hoje, por aí, né? E, se você juntar a matriz energética com a de combustíveis, deve dar um pouco menos do que 50%, uns 46, por aí, 45. Isso significa que nós somos diferenciados, inteiramente diferenciados. Para nós, inclusive, vamos ser claros nisso, para nós atingirmos os 36 a 39, considerando que uma parte nós tiramos do desmatamento, a outra parte nós tiramos do fato que a nossa matriz, e nós temos uma matriz sustentável, assim, ela está com um problema. O Pinguele, hoje, falou três vezes do problema que nós temos, que é não ter reservatório. Não ter reservatório significa que, como ela é hídrica, alguma coisa vai funcionar como regulatório. Deus nos ouça que a eólica consiga ser reservatório de hidrelétrica no Brasil. Deus nos ouça. Nós vamos ter de suar a camiseta tecnicamente, não é falta de vontade política, não, é tecnicamente para que isso ocorra. Porque eu já estive na Espanha, no momento, que fazia oito meses que a eólica não funcionava, porque não tinha vento. E não tem como estocar vento. Não tem como. Não, nós estocamos água. A grande coisa que o Brasil fez foi estocar água, porque a hidrelétrica também a água passou, acabou. Nós estocamos água. A água era a forma da gente controlar a produção de energia com base na hidrelétricidade. Como não tem como estocar vento, tem de ventar para a eólica. Há que ventar. E o vento, não sei se vocês sabem, não venta igual 24 horas por dia, nem os 365 dias do ano. Eu estou falando isso porque eu já medi vento, viu? Eu medi vento no Rio Grande do Sul. Eu sei o que significa medir vento. Isso é muito importante para nós, porque nós temos também a grande possibilidade de usar a tecnologia a nosso favor. Nós somos, nós temos uma agricultura, e aí é importante dizer que o governo colocou 3 bilhões só para a agricultura de baixo carbono, porque é uma alta vantagem para o país produzir com energia, com agricultura de baixo carbono. Alta vantagem. Nós não estamos fazendo, nós estamos, pelo contrário, melhorando as condições de produtividade da agricultura. Plantar direto sob palha, fixação do nitrogênio no solo, rotação de lavoura e pecuária. Enfim, nós temos vários mecanismos que nós podemos usar e transformar esse país em uma referência internacional. Agora, nós temos de entender que tem certas condições que nós temos que outros não têm. Umas decorrentes de nossas vantagens comparativas. Outras, eu acho que é decorrente do empenho dos brasileiros. Muitas vezes a gente se diminui, mas o plano do etanol é um empenho nosso, típico. Nós nos empenhamos. Nós teimamos. Teimamos. Vai ter etanol, porque vai ter etanol. Em relação às crises do petróleo. Foi uma teima do... Eu não estou falando do meu governo, nem do governo do presidente Lula. Eu estou falando de uma história que foi essa. Nós teimamos para ter biocombustível no Brasil. Eu levanto isso. Por quê? Porque nós temos de ter uma dupla atitude em relação a Rio+, 20. De um lado, nós temos de ser a liderança. De dizer que pode fazer, porque é possível fazer, porque nós fizemos. E falar, além disso, com humildade. E nós temos de fazer mais. Mas, de outro lado, nós temos de entender que alguns países têm grandes problemas para dar salto. Porque, senão, você não entende por quê que certas coisas acontecem como acontecem. Agora, esses dois movimentos são essenciais para a gente formular um plano de crescimento sustentável em que o mundo será um mundo melhor se respeitar o meio ambiente, se tirar as pessoas da pobreza e se, para isso, crescer. Não é possível a gente criar a discussão falsa de que desenvolvimento sustentável não é baseado no absoluto respeito ao meio ambiente. Essa é uma discussão falsa de quem não tem projeto e de quem não vai apresentar um caminho para o mundo. Não pensem que isso seja efetivo. Não é efetivo. Só será efetiva a nossa presença em termos de proposição na Rio Mais 20 se nós formos capazes de articular, junto com o meio ambiente, a possibilidade do mundo ser melhor para as pessoas. E aí, eu quero dizer para vocês que eu considero importantíssimo para nós os planos setoriais. São para nós mesmos. Nós temos de aprimorar o nosso lado. Nós podemos, nós temos de fazer mais do que a média internacional, porque as nossas condições são melhores. São muito melhores. Eu pego um país que só tem carvão e atendo a energia das casas como. E carvão é um emissor absolutamente poluente do meio ambiente. Você chega em algumas cidades, não vou dizer quais, e você não enxerga o lado de lá. E se você tem um pouquinho de alergia, você sai com um problema no pulmão. Então, mudar essa situação, mudar a situação, precisa necessariamente da gente avançar e da gente entender que nós vamos ter de construir propostas para o mundo no que se refere, por exemplo, à mudança das matrizes energéticas. Daí é importante lá mostrar o carmo, o vidro, a hidrogênio, porque o maior poluente é a matriz de combustível, não é a matriz elétrica. O maior poluente no mundo é a matriz de combustível, é a emissão de CO2. Por isso que nós temos uma situação absolutamente diferenciada ao termos o etanol. Completamente diferenciada. Hoje, eles estão procurando várias outras alternativas. E isso implica que este fórum, ele tem uma grande contribuição a dar, porque aqui está organizado, todo está estruturado, tem reunião, todos os diferentes segmentos que mexem de uma forma ou de outra com a questão do clima, da biodiversidade, das florestas, do crescimento, do direito às pessoas a uma vida melhor, de sair da pobreza, de sair da miséria, de sair da rua. E, por isso, eu gostaria de convidar o fórum por um desafio, que é conduzir esse processo de consulta pública e sistematização das contribuições de toda a sociedade brasileira aos nossos planos setoriais. acho que não só através de conversas e de discussões e de rodadas e conversas, mas também utilizando a internet, acho que vocês podem, nos planos setoriais, buscar o que pode ser melhor para nós, o que pode ser melhor no sentido de como combinar, crescer, incluir, proteger e conservar, sabendo que nós temos uma vantagem comparativa absurda em relação aos outros países do mundo. Poucos países do mundo têm o que nós temos. E nós temos a sorte de ter a Amazônia conosco, com a consciência e a nossa capacidade de lutar para preservá-la. Eu quero dizer também que algumas, eu tenho muita orgulho de algumas iniciativas, não só todas aquelas ligadas à tirar da pobreza, como o Bolsa, a Bolsa Verde, o Brasil Sem Miséria e dentro do Brasil Sem Miséria e a Bolsa Verde, como luz para todos, porque tirar, fazer com que as pessoas tenham eletricidade e possam utilizar a energia elétrica, evita que, quando eu comecei nessa questão de energia, vocês sabem qual era a maior fonte de energia que tinha no Brasil, não é? Era a lenha. Então, nós não vamos voltar para a lenha. Eu não posso justificar lá no Amazônia o cara não ter energia elétrica, ele vai arranjar um jeito de se virar para cozinhar ou até para fazer fogo e até para se proteger. Daí, porque eu considero que vários programas nossos, por exemplo, todo o programa do PAC relativo ao saneamento é fundamental para preservar, o saneamento é fundamental no Brasil para preservar todos, toda a água das cidades. Não há cidade sem água. Para acabar, toda a discussão nossa tem sido, na maior parte dos casos, o maior gasto para saneamento é tirar as pessoas das margens, dos rios, dos lagos, dos córregos, enfim, permitir que, ao serem retiradas, se possa tratar. Além disso, eu considero que nós temos, na agricultura familiar brasileira, uma grande alternativa para uma agricultura orgânica, o que é importante para nós, a nossa agricultura familiar se tornar cada vez mais sustentável, menos de subsistência e orgânica. Isso é crucial, porque o que nós estamos provando é que eu não vou colocar uma parte da população dependente, da população brasileira dependente do Estado para sobreviver. Eles vão sobreviver pelo trabalho decente deles e, ao mesmo tempo, por uma política de compras, uma política de financiamento absolutamente autônomos, sem dependência do Estado brasileiro, ou seja, com autonomia. Tudo isso faz com que eu acho que nós mesmos temos de nos reconhecer como o mundo nos reconhece como um país diferenciado nessa área. Por isso, eu tenho certeza que, com a presença de vocês, com as visões diferenciadas, ninguém aqui está querendo que todo mundo pense igual ao governo, porque isso é inviável. Nós todos sabemos vivermos numa democracia e, pelo contrário, acho que contrapontos fazem com que nós tenhamos a possibilidade de ter uma compreensão comum deste processo complexo, que é desenvolver, incluir e proteger e conservar um país das nossas dimensões e que pode, de forma, preservando o meio ambiente ser uma das maiores economias do mundo. Mas só pode ser isso se for uma das maiores nações. E, para ser uma das maiores nações, a gente volta no círculo virtuoso. É necessário crescer, incluir, proteger e conservar. Muito obrigada. Você acompanhou, pela TVNBR, a reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O encontro, presidido pela presidenta Dilma Rousseff, teve as presenças de membros do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdades e de representantes de vários setores da sociedade civil. A finalidade do Fórum é conscientizar e mobilizar a sociedade para enfrentar os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa. Cabe a ele gerenciar a inclusão nas políticas públicas de questões sobre mudanças climáticas. Continue com a gente, NBR, e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.